Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula? Você de lá e eu de cá. Eu sei que a saudade da escola é imensa. Porém, ainda temos um vírus muito perigoso circulando por aí. Por isso, continuaremos os nossos estudos em casa. Continue se cuidando, cuidando da sua família, resolvendo as atividades e participando das aulas. Agora é a hora de estudar. Vamos começar pela nossa oração. Querido Deus, agradeço por me criar e por me ver crescer. Agradeço pela minha família que me ama e sempre vai me proteger. Abençoe os nossos estudos e todas as pessoas que amamos. Amém! Agora, chegou a hora do nosso calendário. Você sabe que dia é hoje? Vamos descobrir? Hoje é... Sexta-feira, dia 14 do mês de maio. E o ano? Estamos no ano de 2021. A nossa data ficou assim. 14 do mês 5, que é o mês de maio do ano de 2021. Agora, um recado importante. Amanhã é o dia 15 de maio. O dia internacional da família. A família é o bem mais precioso que Deus deu. Ame, cuide, valorize e, sobretudo, preserve o seu porto seguro. Que Deus proteja e abençoe todas as famílias. E o dia 15 de maio. Ame, cuide, valorize e, sobretudo, serve o seu porto seguro. Ame, cuide, valorize e, sobretudo, serve o seu porto seguro. Ame, cuide, valorize e, sobretudo, serve o seu porto seguro.